E é num dia como esse, de temperatura amena, com esse solzinho gostoso, que é a atriz que a gente vai conversar hoje, que nos diverte, aliás, todas as terças-feiras, aproveita um diazinho de folga pra passear nesse paraíso. Hoje nós vamos conversar com a Adriana Esteves, que vai contar um pouquinho pra gente da vida, dos sonhos, dos desejos. Vamos lá? Adriana, estamos aqui nesse lugar que você frequenta, não é? Você toma sol aqui, você corta, o que você faz nessa praia? Que engraçado, né? Eu moro aqui há 10 anos, ou mais um pouquinho, mas eu nunca entrei no mar em São Corrado. Mentira. Isso eu fico um pouco triste. É, eu acho que eu sou. Sabe que tem muita onda? É, eu sou medrosa. Mas aqui é muito gostoso, a gente passei, assim, eu caminho, sei lá, três vezes por semana aqui, meus filhos ficam aqui no parquinho, correm aqui, eles ficam aqui respirando essa... E são três, né? São três, a Agnes, de 10, o Felipe, de 8, e o Vicente, de 1 ano e 11. Sempre tive vontade de morar numa cidadezinha de praia, e em São Corrado eu tenho essa sensação. É verdade, é verdade. Que é que é fora do Rio, que é uma cidadezinha. Você sempre morou aqui, desde que veio pro... Não, é, eu moro... Você morava no Meia. Eu sou carioca, morava no Meia, aí morei na Barra da Tijuca, um bom tempo, morei na Lagoa, e aí tô aqui há 10 anos. Eu era aquela suburbana que ia pra Zona Sul e via o mar e falava, eu preciso morar aí. Entendi, entendi, tinha que ser tipo paulista, assim, paulista também quando vem pro Rio, que é morar e fez chamar. Deslumbra, é, é. E você tá num momento de trabalho muito bacana também. Muito bacana. Não é? Que tem o Palma Lada Ká. Aliás, você mora aqui, é bem diferente isso aqui do jambalaias ou chambalaias. Bem diferente, outro clima, ó. Outro clima. E lá você tem, é um sucesso o programa, já tá na grade ano que vem e tal. E dá pra você se programar um pouco com essa coisa de ser mãe também, não dá? Olha, dá porque... Celinha grávida. É bom isso? É, seria bom. Isso dá. Só que eu faço também uma peça de teatro que eu tô um ano, um ano e quatro meses trabalhando. Então, eu agora tô em turnê, então eu viajo todo final de semana. Ah, é. Aí é duro. Então é um pouco difícil. Então, se eu quisesse, se eu mandasse um outro bebê, eu ia ter que me organizar pra diminuir o ritmo de trabalho. Qual é o espetáculo que você tá fazendo? Alto de Angicos e a história de Lampião e Maria Bonita. Ah, você e o Marquinhos Palmeira. É, a gente tá muito feliz que é um grande sucesso profissional o nosso. Que bacana. Que bacana. Uma água de coco, bater um papinho. Bom. Aliás, você está muito esbelta. Ah. Está, está, está. Você está, você está, essas caminhadas aqui estão fazendo um efeito. Ah, você sabe o que eu descobri? Eu corria e fazia musculação. De um ano pra cá eu mudei. Eu caminho rápido e faço pilates. Pilates? E me apaixonei pelo pilates. É um exercício inteligente. Você se sente de uma forma inteligente. Eu passei a respirar. Eu não sabia respirar. É, a longa também. E eu pensava assim, a pilates vai acrescentar uma série de coisas, mas o corpo vai ficar caidinho e não vai dar certo. Não é verdade. Ele define. Define. Você sente dorzinha abdominal. Você sente... Olha que delícia. Sua vida está super organizada, né, Adriana? Ela está. Eu tenho um pouco de grilo quando a gente fala que alguma coisa está organizada que dá uma sensação que pode vir alguma coisa desorganizada. Entendi. Mas ela está. Ela está porque eu acho que eu estou bem colhendo, assim, coisas, escolhas, né? Coisas que foram plantadas. Profissionalmente muito bacana, um casamento feliz, os filhos crescendo. Na adolescência você tinha algum outro sonho, uma outra coisa? Ser bailarina clássica. Olha! Era uma sonha. Aí eu estudava balé o dia inteiro, dançava balé o dia inteiro. E depois você parou isso? Parei. Você ainda é uma bailarina, uma coisa... Não, eu achei que a gente sofria muito no balé clássico. Eu não estava querendo aquela vida de sofrimento, não. Eu estava querendo mais alegria. Você está fazendo pilates, fazendo caminhada, amando. Isso é o segredo da sua juventude eterna? Porque você tem uma cara de menina sempre, né? Eu tenho. A menina está com 3.8. 3.8? Vai fazer 3.9 agora? Vou fazer. Em dezembro. É. E aí? Você se sente... Uma garota. Ah, que maravilha. Adoro isso. Que bom, não é? Você falou do casamento dos filhos. Você é uma boa dona de casa, assim? Você cuida da casa? Você é uma pessoa que tem tempo pra isso? Eu administro bem, mas eu não sou de botar a mão na massa. Assim, eu não cozinho. Eu não amo nada. Não? Porque a Celinha, gente, é uma loucura, né? Ela sabe cozinhar, ela é tudo. Dona de casa total, assim. Tô fazendo arroz de pato. E de entrada eu vou fazer catupiry explodido. Receita da Rejane. Uma delícia, Rita. Eu doro o alho no azeite. Depois eu jogo ainda fervente em cima do catupiry envolto no orégano. Ai, fica uma delícia. Você serve assim com as torradas? Rita, todo mundo adora. Todo mundo, de mamando a caducando. Essa personagem, você se inspirou em alguém? Ela veio já? Como é que foi? Ó, eu acho que em algumas mulheres da minha família. Ah, é? Tem umas celinhas? Minha mãe, as irmãs da minha mãe, elas são, assim, muito cuidadosas com a casa e ao mesmo tempo são me encantando. Você já fez um pouco ela, olha. Querem ficar bonitinhas pro marido. As mulheres da minha família são mulheres assim. Pô, Zina, um dia desse você vai me ver perder a cabeça. Eu juro. Você me vê sempre assim, muito bem, muito controlada, muito calma, sempre muito arrumada. Mas um dia desse você vai ver. Eu acho que a Celinha é muito fofa. Ela é fofa. Ela é fofa, né? Ela é doce. Eu acho. Ela é fofa. Eu acho. E tá fazendo um sucesso o bordão dela. O que que é isso? Isso aqui você criou? Dá. Então eu vou contar no seu programa Verdades. Ah, eu quero as verdades. Conta tudo. Lázaro Ramos, grande ator, grande amigo. Parece, conta a lenda, que ele que inventou isso aqui. Ah. Vladimir roubou dele. Eu roubei de Vladimir. Ah, eles faziam isso? Eles faziam quando ficava nervosa. Eu tô roubando de vocês, porque eu faço isso toda hora. Gente, gente. Gente. Eu encontrei com uma menina em São Paulo, que ela falou, preciso te contar uma coisa. A gente veio pra São Paulo, ela é uma amiga pra paquerar. E aí, quando elas encontravam um homem bonito na noite, ela... Isso é ótimo. Isso cabe pra um monte de coisa. Um monte de coisa. Ou você vai ficar nervosa. Os filhos estressaram em casa. Peraí. E é ótimo. Tem barulhinho. Tem barulhinho. Você é uma pessoa, assim, divertida no dia a dia? Eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou bem-humorada. Bem-humorada? É. Acho que eu sou bem-humorada. Inclusive, lá em casa, é todo mundo bem-humorado. Os meninos já são engraçados. O Felipe é engraçado. Mas eu gosto muito de fazer comédia, porque foi uma novidade. Eu fiquei muitos anos fazendo televisão, a mocinha heroína romântica. É verdade. Quando eu descobri que dava pra você botar uma pitada de humor, uma graça, na heroína romântica, a coisa começou a melhorar pra mim. A coisa começou a ficar feliz pra você também. Começou a ficar feliz pra mim. Porque você faz também muito bem. Rola uma versatilidade. Com quantos anos você começou a ser atriz? Com minha primeira novela, eu agora tô fazendo 19 anos de profissão. Minha primeira novela foi top model em 89. Eu acho que são 19 anos. É isso. A gente pode se casar. Casar? Casar como, Elvis? Com que dinheiro? A gente não trabalha. Eu trabalho sim, Tininha. Esqueceu? Eu faço as pranchas, cara. É só pedir um salário pro Gaspar. Ai, Elvis, você é um crianção. Essas coisas não são assim. Tininha. Elvis, vê se me esquece. Me deixa em paz pra mim. Chega! E hoje você tem uma história muito bacana, de muitos trabalhos. Um deles, eu lembro que é do cinema. Foi quando você fez Grávida, o filme dos Trapalhões. Ah, é. O Trapalhão e a Luísa, você tava com o barrigão. Porque eu sou absolutamente fã do Renato Aragão. E até meu apelido quando criança era Didi. Eu falava, meu pai é médico. Ah, Adriana. É, Didi. E eu falava o nome todo. Sabe aquele... A bula de remédio que o Didi falava? Sim. Sorrisal, não valgir. Didi, não faça o remédio, não faça o colesterol. Eu falava, vamos, vamos, sei lá. Quando ele me convidou pra fazer a participação, ele não sabia que eu tava grávida. E aí eu falei, eu não sei se você vai me querer, eu tô grávida. Grande Mago, o rei me mandou aqui pra fazer tudo que Vossa Santidade mandar. Tudo? Tudo. Mas tudo mesmo? Tudo. Obrigado, meu rei. Eu não mereço tanto. Eu acho que eu tô sonhando. Me belisca pra ver se eu tô sonhando. Me belisca. Ai! Moça, é só um jeito de falar. Desculpa, Vossa Santidade, me desculpe. Tá bom. E eu fiz cinema de novo, sete anos depois, com outro na barriga. Eu fiz o Traíco, é só começar, com o Vicente na barriga. O Moça Igualdo me convidou e o Diner pra fazer o filme, sem saber que eu... E eu não sabia que eu tava grávida. Gente, cinema é sempre grávida. É isso, eu acho que eu vou arrumar um outro filho só pra me convidar pra fazer cinema. Só pra fazer outro filme, gente. Olha isso. Quem me dera lindo, carinhoso, amoroso, fiel. E lembra até o Nedomar. Ih, Nedomar, da portaria. É, o quê? Nedomar, senhora, é um homem lindo, atencioso, fala bonito. Ai, aquele homem me deixa louca. Quando eu chego, eu vejo ele ali na portaria. Minhas pernas chegam a ficar bamba assim, dá uma molenza nas pernas. Ô, homem, ô, homem. Ih, falando no diabo. Ô, Zé, filha. Nona Mera mandou dizer, mas vou não esquecer de comprar o cigarro dela na hora que eu subi. Já ouvi, Nedomar, já ouvi. Ai, que chato esse cara. Ah, tenho esquecido de contar uma coisa pra vocês. Gente, meu patrão pediu a separação. Foi. Agora, você é casada com um ator também? Quer dizer, vocês dois trabalham muito, né? Como é que é essa relação de ser casada com um ator? Eu acho que a gente, sei lá, eu tenho uma impressão que a gente tem que ter, fora o amor, a paixão, é tudo junto, a admiração. Como eu sou muito apaixonada pela minha profissão, eu admiro muito os atores. Então, eu fico encantada com um grande ator. E tanto o Marco Rica como o Vlad são dois grandes atores. Então, eu não consigo imaginar minha vida sem essa troca também dentro de casa. Entendi. O que você gostaria mais de fazer, Adriana? Você, assim, mais cinema, mais TV, mais teatro? O que você tem mais vontade de fazer? Eu queria, eu, na verdade, no momento, eu tô me propondo não sair mais do teatro. Tentar, de todas as formas, conciliar o teatro com a TV. A bailarina queria o palco, né? A bailarina queria o palco. Ela só quer o palco. Como é que você definiria esses próximos anos da sua vida? O que você quer pra sua vida? Olha, se eu continuar cuidando das coisas que eu tenho, ter paz, ter tranquilidade pra cuidar de tudo que eu tenho. Eu sou muito apaixonada também por ver meus filhos crescerem, que é uma forma da gente ir se educando, se reeducando, né? E pra mim não tem nada igual ver o resultadozinho, como é que eles vão ficando. Não tem como a gente não se dar esse mérito, né? É claro que é deles também, dos pais, mas eu fico muito encantada em ver eles crescendo. Então, eu não tô com, não tenho tanta ansiedade, nem planos, não. Não tem que fazer um plano, a coisa vai rolando, assim. É, o meu plano é saber cuidar do que eu tenho. Muito bom ter encontrado você aqui. A gente acompanha, eu acompanho, sempre gostei de ver você nos seus trabalhos, enfim. Bem chat, assim, mas é verdade, sempre gostei de ver você na televisão, sempre achei, desde o top model, eu lembro de você atuando e tudo, sempre achei muito bacana. Parabéns. Obrigada, foi você também. Hoje a gente veio pra cá, eu falei assim, as duas com um A, sagitarianas, mãe de dois meninos. Somos terríveis. Eu tenho até mais uma, mas da barriga deram dois homens. Dois homens. Será que a gente só faz homem? Vamos tentar o terceiro pra gente ver? Vamos, a gente se liga. A gente se fala, então vamos falar disso depois. Obrigada, viu? Boa sorte. Obrigada. Beijo todo mundo lá, tomando a caca, esse programa é um máximo, é mara. É, a gente sabe que você gosta, lá a gente comenta, todo mundo fala, tem a Angélica é fã da gente. Tô imitando todo mundo. Tá, tá. Então tá, gente, hoje eu vou continuar falando a Angélica de Corpo, tá? Voltamos daqui a pouquinho com estrelas, não sai daí.